TV Educativa de Marília para o Mundo, hoje estamos aqui na Zona Sul, SESC Senat, na caminhada e corrida inclusive, estamos aqui com a nossa amiga Nayara, que também além de estar participando, está na organização e no apoio do evento com a entidade Sobeca. Aqui ela vai falar para a gente duas coisas, Nayara, o que é a Sobeca e o que é a importância de participar e apoiar eventos assim na nossa cidade. Bom dia. Bom dia, Emerson. A Sobeca é a Sociedade Brasileira de Enfermagem Canábica, é uma entidade que busca a regulamentação do exercício da enfermagem no ecossistema do uso medicinal da cannabis. E a importância de participar de um evento desse, que busca a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade, é apoiar eventos para que cada vez mais, de fato, nós podemos lutar contra a desigualdade social. Então, a Sobeca apoia eventos assim com certeza. Isso é importante, né Nayara? Porque dá esse apoio, essa diversidade para as pessoas que estão participando e até conscientizar a população de temas que são importantes, tanto a questão da inclusão como o próprio uso da cannabis medicinal, né? Isso. Minha filha é uma pessoa com múltiplas deficiências, né? Uma criança e que fez e faz o uso de cannabis medicinal, que trouxe qualidade de vida, né? E mudou a perspectiva mesmo de saúde dela, né? E, de fato, hoje, se ela é capaz de participar da sociedade, ir na escola, fazer as terapias, frequentar os ambientes sociais, isso acontece por conta da virada de chave que teve na vida dela, por conta da cannabis medicinal, né? Então, isso é só possível, a inclusão social também, por conta de alternativas terapêuticas que a gente tem, como essa oportunidade terapêutica, né? É, e agora a luta também, Nayara, que a gente percebe, é essa questão da inclusão dos profissionais na área e também a universalização do uso medicinal para também dar mais chances para as pessoas fazerem o seu tratamento. Isso. E quando a gente fala de inclusão, né, por parte dos profissionais de saúde, daí não tem como a gente não falar da enfermagem, né? Porque, de fato, quem fica ao lado do paciente 24 horas é o profissional da enfermagem. E é o profissional da enfermagem que é a maior classe de profissionais da saúde do país, né? Então, a Sociedade Brasileira de Enfermagem, ela vem para consolidar a organização dessa classe profissional no uso da cannabis medicinal. Tá certo, muito obrigado, parabéns pelo apoio e participação aqui no evento, viu, Nayara? Ah, eu que agradeço, é um prazer. TV Educativa, professor Emerson, repórter educativo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí